Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, então acompanhe a questão. Olha só a leitura. Visualizadores de imagens podem ser utilizados para abrir arquivos como fotos, logos e desenhos. Das alternativas a seguir, qual possui somente extensões de arquivos utilizadas por visualizadores de imagens para imagens sem animação? Olha só que interessante, ele fala não só de tipos de arquivos de imagem, mas tipos de arquivos de imagem sem animação. Vamos verificar cada alternativa. A letra A. GIF é um tipo de arquivo de imagem sim, só que GIF é um tipo de arquivo de imagem que pode apresentar animação. Então eu não posso responder essa questão já de cara aqui em função do GIF. Vou repetir, GIF é arquivo de imagem, mas pode apresentar animação. E ele pede arquivos de imagem sem animação. Então já está errado. O MP3 é arquivo de áudio, nem arquivo de imagem é. Então a letra A incorreta. A letra B disse JPG. JPG é arquivo de imagem sem animação, imagem estática, tudo tranquilo, perfeito. PPT não é arquivo de imagem, é arquivo de apresentação de slides do PowerPoint. Atualmente a principal extensão dos arquivos de apresentação de slides do PowerPoint é PPTX. Mas o PowerPoint ainda consegue salvar com a extensão PPT, que era o padrão das versões mais antigas do PowerPoint. Então o PPT não é arquivo de imagem, é arquivo de apresentação de slides. Errado aqui por causa do PPT. O JPG até está certo, é arquivo de imagem. Letra C. IMG, ok? Arquivo de imagem. E MKV é arquivo de vídeo. Então o errado aqui, o MKV por ser arquivo de vídeo. Depois MP4 é arquivo de áudio e vídeo. Não pode responder então, porque MP4 não é arquivo de imagem, e sim de áudio e vídeo. E o TIFF, professor, TIFF é arquivo de imagem sim. Mas o erro da letra D é o MP4, que é arquivo de áudio e vídeo. A letra E. JPG. Perfeito. JPG é arquivo de imagem sem animação. E PNG também é arquivo de imagem sem animação. Então aqui tanto JPG quanto PNG estão certíssimos. Letra E de Equador, a resposta correta, porque ele pedia justamente imagens sem animação. É sempre interessante estudar os tipos de arquivos, e quanto mais tipos de arquivos você conseguir conhecer para o dia da prova, é bem interessante. Eu sempre sugiro que vocês estudam os principais tipos de arquivos de imagem, de áudio e vídeo, só áudio, e também arquivos básicos, como de editores de textos, como o caso do Word, de planilhas de cálculo, como também de editores de apresentação, como o caso aí do PPT, do PowerPoint. Então é importante saber esses principais tipos de arquivos, porque seguido vem questãozinha da prova sugerindo como essa que acabamos de ver. Ok, pessoal? Era isso então. Grande abraço, até a nossa próxima aula e bons estudos!